Voltando agora para mostrar para vocês o Rally da Mitsubishi que Júlio Andrade foi conferir. É hora de poeira e velocidade. Um dia de muita diversão e adrenalina dentro de um veículo 4x4. Este é o Mitsubishi Motorsports, que teve a primeira etapa do Nordeste, realizada na cidade de Gravatá, em Pernambuco. E é claro que o automotor esteve presente. A gente fez toda a prova e convida você a participar dentro do nosso veículo. Partimos da cidade de Gravatá, bem próximos à BR-232. E claro, ficamos sabendo do roteiro apenas alguns minutos antes do início da prova. Essa foi a primeira etapa do ano na região Nordeste. Cerca de 100 carros participaram desse, que é um dos Rallys mais tradicionais, promovido por uma montadora. O Mitsubishi Motorsports é dividido em categorias, dependendo aí do nível e da experiência das duplas. E aí pode-se competir entre Master, Graduados, Turismo e Turismo Light. A equipe do automotor seguiu viagem na categoria Turismo Light. Fui na função de piloto e, claro, foi preciso ficar sempre atento às coordenadas do navegador. No meu caso, navegadora. 1,22, devagar, para a direita. 2,49, tem um poste, vai para 27, lá na esquerda. Vai 3,5, tem um rancho horizontal, pela direita, vai para 36. Todo o trajeto teve aproximadamente 100 quilômetros. Parece pouco, mas vale ressaltar que o terreno oferecia alguns níveis de dificuldade. A velocidade, muitas vezes, era pequena e a prova durou quase que o dia inteiro. E a gente continua a todo vapor. Paramos aqui no ponto neutro, mas agora vamos dar continuidade. Já são aí quase uma hora e meia de prova. O Mitsubishi Motorsports mudou o cenário local. Afinal, não é comum encontrar os vários modelos da Mitsubishi assim reunidos. Tinha L200, Pajero e ASX. E a gente continua a nossa trilha. Parei agora novamente no ponto neutro. Estou esperando aqui o comando, o pessoal aqui da navegação, para a gente seguir viagem. Já são mais de duas horas de trilha. Espero que vocês estejam gostando. Posso ir? Vamos lá. Acompanhe com a gente. Como é um rali de regularidade, ganha quem conseguir passar nos horários e velocidades indicados pela planilha. 4.4, tem uma corteira lá à direita, vai para 39. 0.03, tem uma ruas. 33, né? É, 49. 1 em 40, a direita, na casa azul. 2 em 35, casa devagar. Mas, não pode esquecer de ligar a tração 4x4. Já são mais de 3 horas para ser exato. 3 horas e 10 minutos de prova. A gente está agora na última etapa. Tem mais uma hora aí, até a gente chegar no ponto de onde partimos. Então, no total aí, serão 4 horas, mas ainda falta mais ou menos 1 hora de muita trilha. E você, claro, continua acompanhando esta primeira etapa do Mitsubishi Motorsports aqui em Gravatá, Pernambuco. Como o clima da região está muito seco, a maioria do percurso foi de terra batida, com muita poeira. Experientes ou não, o que vale no Rally Mitsubishi Motorsports é aproveitar o momento e curtir a aventura a bordo do veículo. Bom, depois de 4 horas, para ser mais exato, 4 horas e 40 segundos, a gente retorna aqui de onde partimos. Cumprimos todas as etapas, um Rally aí bem divertido. Todo tipo de terreno, mas o que predominou realmente aí foi a terra batida, o barro, então muita poeira. Fizemos todo o percurso a bordo do Mitsubishi ASX, cumprimos aqui todas as etapas, todas as orientações que o pessoal da organização preparou. E é isso, essa foi a primeira etapa do Mitsubishi Motorsports Nordeste, que vai acontecer aí em mais dois locais. Na cidade de Maceió e também em Salvador. Então, confira aí um pouco mais nas imagens de como foi a primeira etapa do Mitsubishi Motorsports Nordeste, aqui em Gravatá, Pernambuco. No final da prova, todos se reuniram para uma grande confraternização. E claro, não poderia deixar de faltar o pódio. As melhores duplas foram premiadas. E no próximo bloco, tem sedã e esportivo da Volvo e novidades da Chevrolet. É daqui a pouquinho. E no próximo bloco, tem aí.